Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, como eu estou mexendo com muito concreto lá na chácara, eu não mostrei o vídeo ainda de como está lá. Eu mostrei só o que ia fazer umas duas semanas, três semanas atrás. Ela está bem avançadinha agora os muros, os negócios lá que eu fiz. Eu estou ajudando a fazer, na verdade, quem está fazendo é o pedreiro primo não. Eu adquiri essa betoneira que está muito bem conservada, mas ela é antiga. Ela é de 400 litros. Gigante, bichona. Não tem nem uma solda, nem um remendo nessa peça inteira. Muita solda que tem aqui. Nessa polícia. No volante do setor. Só que ela não veio com nenhuma engrenagem. Ela veio sem a cremalheira. Ela veio com os rolamentos, mas estava ruim e eu tive que quebrar para tirar um deles. Mas fiquei baratinho. Dessa medida, eu já vi que medida que é. Ela veio sem uma peça que vai aqui, que é o setor do volante do giro. Agora, em resultado, ela está impecável. Não tem nenhum assado, não tem nenhuma trinca, não tem nenhuma solda. Não tem nada. Só que o grande problema aqui é o seguinte. Ele já comprou usado. Não sabia que marca era. Daí ele não conseguiu comprar as peças. E ele vendeu barato para mim daí. Foi vendido barato para mim daí. Foi quase que no peso. Porque não tinha nenhuma peça importante mais nela. Só isso aqui que é o mais importante no caso. Isso aqui é caro, esse tambor aqui. E como ele está impecável, deixa eu colocar um bairro aqui para lá. Então ele tem dois, duas pá, esse modelo. Tem um oval ali que tranca a ponta do eixo lá. Perfeito. Ele tem 50 centímetros dele. 51 centímetros de boca aqui. 35 aqui. 91 de diâmetro. Essas portinhas aqui tem 47 de ligação de uma a outra. E o total ela tem 75 de fundura. E o total ela tem 75 de fundura. A polia dela é essa aqui. Porque o sistema de travar aqui é original. Desse modelo de eixo aqui. É um eixo que ele tem rosca. Mas ele tem um entalhado ali. Então ele é original mesmo, desse eixo aqui. Só que esse modelo de eixo, três máquinas usam esse eixo aqui. Agora, o grande problema é que esse daqui só tem 10 dentes aqui. Dois, quatro, seis, seis, dez. Eu não sei que máquina usa 10 dentes aqui. Então, como eu não sei que máquina é essa, vai ser meio ruim mesmo de achar a polia dela. O resto das peças, o giro aqui e a cremalheira, que é mais importante. Esse aqui é padrão de quase todas as máquinas de 400 litros. É um rolamento cônico, GRB, 30, 210 a medida. E esses são dois 30, 210. Geralmente é 30, 210, 30, 208. Aqui, as máquinas mais novas. Aqui é mais fino o eixo daí. Os que quebra mais rápido. Então, agora essa peça eu achei. Eu achei várias no Mercado Livre, de 200 reais, 150 reais, 350 reais. Ela tem engrenagem aqui dentro e o eixo que vai aqui atravessa enquanto ela está na engrenagem aqui. Daí, aquela folia vai presa aqui e ela tem um sextavadinho engraçado aqui também. Então, daí esse eixo aqui com essa peça é na faixa de uns 250 a 13 reais. Aqui está faltando uma peça. Isso aqui, eu estou fazendo ela. Isso aqui é facinho de fazer. Ele é um L e vai dois parafusos aqui. É um L com dois parafusos, né? Deixa eu ver se eu vejo tudo bom. É um L com dois parafusos aqui e vai uma bucha centralizadora aqui com engraxadeira. É igualzinho isso aqui, ó. É a mesma coisa disso aqui. Só que é mais fino que esse aqui daí. Então, daí isso aqui eu estou fazendo. Porque eu não achei no Mercado Livre, não achei em lugar nenhum essa peça aqui também. Então, eu vou fazer, ó. Agora a peça que vai aqui, que é diferente. Aqui eu vi que várias usam esse modelo com quatro parafusos. Aqui tem um buraco aqui de 90 milímetros. Ela encaixa encostadinha aqui, ó. Então, essa ela tem na faixa de 28 cm de ponta a ponta. A peça. Aqui ela tem 7 cm de centro a centro. E de centro a centro aqui ela tem 17 cm. Daí a CSM tem uma peça que encaixa aí. Mas eu não sei se ela vai dar essa medida aqui daí. O pinhãozinho que é lado. É complicado. Complicado. Essas rodas ele faz o que veio original. Nunca foi colocado. E a caixa dele tem... A caixa dele tem esse lugarzinho para pôr o disjuntor aqui, ó. Vem aqui. A caixa dele está inteirinha. Está bonitinha. Se alguém souber que máquina é essa, por causa desse eixo aqui, ó. Eu estou pesquisando ainda, mas não consegui achar, né? Ah, é. Dentro dessa engrenagem aqui, pelo que eu olhei aqui, ela parece que tem rosca ali, ó. Parece que essa engrenagem do pinhão é rosqueado no eixo. Ela não é travada com... 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 Ela não é travada com aqueles ferrinhos. Eu esqueci o nome agora. Então eu estou fazendo a limpeza dela. Já tirei um saco de... De concreto. Que está tudo empedrado aqui. Já estou levado para lá. Vou terminar de arrumar ela e deixar arrumada. Até achar que peça que é. Vou deixar ela pintadinha, arrumadinha. Pronto. E... Isso aqui vai ser um auxílio para chácara lá. Próximo vídeo eu vou gravar chácara lá. As... As coisas que estão sendo feitas. Os murinhos de arrimo lá. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.